Existe, obviamente, um provérbio famoso na Bíblia, e vamos concluir porque estamos neste espaço maravilhoso, e preciso dizer mais uma coisa sobre a Bíblia. Ser silencioso e sabe que eu sou Deus. Um dos provérbios mais profundos da Bíblia. Claro que a Bíblia é uma amálgama de todo tipo de coisas, mas existem algumas joias maravilhosas. Ser silencioso e sabe que eu sou Deus. Por outras palavras, o transcendente, o divino, só pode ser encontrado através da quietude. E se reparares em todas as palavras que compõem este provérbio, ser, ser, sentir o ser que tu és, eu sou, o ser, o verbo, são o mesmo, pertencem à mesma palavra. A primeira pessoa do singular do verbo ser é eu sou. Parecem palavras diferentes. Ser, ser silencioso, sem pensamentos. O ponto de vista da mente é, eu preciso resolver os problemas. Isso tem o seu lugar. Mas a profundidade de ti não precisa resolver nada. Na realidade, a sedes é uma inteligência mais profunda. É uma inteligência incondicionada. E isso é o conhecimento. É o saber do qual surge o conhecimento intuitivo. Ser silencioso e sabe que eu sou. Volta ao ser, o verbo, Deus, o um. Atemporal, transcendente, sagrado, um. Ser silencioso e sabe. Cada palavra significa o mesmo. É uma expressão do mesmo. Ser silencioso. Sabe que eu sou Deus. Isso é lindo. Todas as noites, quando entramos na fase, sem sonhos do sono profundo, fazemos uma viagem à região do não-manifesto. É nesse momento que cada um de nós forma uma só unidade com a fonte. É da fonte que retiramos a energia vital que nos sustenta quando retomamos ao manifesto. O mundo das formas separadas. Essa energia é muito mais importante do que o alimento. Nem só de pão vive o homem. Mas não se chega aos sonhos sem sonhos de um mundo consciente. Embora o corpo ainda esteja funcionando, nós já não existimos mais nesse estado. Você consegue imaginar o que seria penetrar nos sonhos sem sonhos completamente consciente? É impossível imaginar porque nesse estado não há conteúdo. O não-manifesto não nos liberta, a menos que sejamos capazes de chegar a ele de modo consciente. Essa é a razão pela qual Jesus não disse que a verdade nos libertará, e sim que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Não se trata de um simples conceito de verdade. É a verdade da vida eterna além da forma, que só se conhece de um modo direto. Mas não tente ficar consciente nos sonhos sem sonhos. É altamente improvável que você consiga. Na melhor das hipóteses, você pode permanecer consciente durante a fase do sonho, mas não além dela. É o chamado sonho lúcido, que pode ser interessante e fascinante, mas que não é libertador. Portanto, use seu corpo interior como um portal de entrada para o não-manifesto e mantenha-o aberto, de modo que você esteja em conexão com a fonte em todas as situações. Não faz diferença até onde interessa ao corpo interior, se o seu corpo exterior é velho ou novo, frágil ou rígido. O corpo interior não tem um tempo. Se você ainda não é capaz de sentir o corpo interior, use um dos outros portais, embora em última análise todos sejam a mesma coisa. Vou mencioná-los de novo bem rapidamente. O agora pode ser considerado como o portal principal é um aspecto essencial de cada um dos outros portais, inclusive do corpo interior. Não podemos estar em nosso corpo sem que estejamos intensamente presentes no agora. O tempo e o manifesto estão indissoluvelmente ligados, do mesmo modo como o eterno agora e o não-manifesto. Quando dissolvemos o tempo psicológico através de uma percepção intensa no momento presente, nos tornamos, direto ou indiretamente, conscientes do não-manifesto. Diretamente, sentimos o não-manifesto como o esplendor e o poder da nossa presença consciente, ou seja, sem conteúdo, apenas a presença. Indiretamente, temos consciência do não-manifesto dentro e através do campo dos sentidos. Essa é a razão pela qual Jesus, falando sobre a sua essência ou a identidade de Cristo, diz nas palavras de Tomé, Um outro portal para o não-manifesto é a paralisação do pensamento. Isso pode começar de um modo muito simples, ao prestar atenção à própria respiração, ou olhar concentradamente para uma flor, em um estado de alerta total, de tal modo que não haja espaço para nenhum comentário mental ao mesmo tempo. Existem muitas maneiras para criar um espaço no fluxo contínuo de pensamentos. É disso que trata a meditação. O pensamento pertence ao campo do manifesto. A atividade mental contínua nos mantém aprisionados no mundo da forma e funciona como uma tela opaca, que impede de nos tornarmos conscientes do não-manifesto, conscientes da inexistência da forma e da eterna essência de Deus, tanto em nós mesmos como em todas as coisas e criaturas. Quando estamos intensamente presentes, é claro que não precisamos nos preocupar com a paralisação do pensamento, porque a mente para automaticamente. Essa é a razão pela qual eu disse que o agora é um aspecto essencial de todos os outros portais. A entrega, ou seja, o abandono, de qualquer resistência mental e emocional ao que é, também é um portal para o não-manifesto. A razão disso é simples, já que a resistência interior nos isola das outras pessoas, de nós mesmos e do mundo à nossa volta, fortalecendo a sensação de separação da qual o ego depende para sobreviver. O portal é fechado e somos afastados da dimensão interior, a dimensão do profundo. No estado de entrega, a nossa identificação com a forma se dissolve e se reveste em uma espécie de transparência, e assim o não-manifesto consegue brilhar através de nós. Depende de nós abrirmos um portal em nossas vidas que nos conduza a um acesso consciente ao não-manifesto. Entre em contato com o campo de energia do seu corpo interior. Esteja intensamente presente. Deixe de se identificar com a sua mente. Entregue-se aquilo que é. Podemos usar todos esses portais, mas só precisamos de um deles. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.